Fala galera, então é isso, parte 6 do Estúdio Barbie aí, como vocês já podem ver, eu tô trabalhando demais aqui, viu? Galera, então é isso, meu pai teve que me dar uma força aqui, acabaram de colocar os pisos aqui pra dentro porque eu tive aí uma dorzinha de cabeça aí com os pedreiros, enfim, acabei deixando aí na mão do meu pai que como sempre aí ele me dá uma força e me ajuda, tá vendo? Tá ficando top, hein meu? Olha só isso, só tô fazendo a massa ali não tô aqui só de bobeira não, tô com o braço cruzado não, tô ajudando também ali galera, aquela cunha e aquele espaçador serve pra poder dar um nível ali e dar altura entre um piso e outro porque esse piso ele é grande, é 75 por 75, ele lembra bem o porcelanato tá vendo? Aí você coloca a cunha e vem apertando olha só isso, já quase todo finalizado, tá vendo? meu, tá ficando sensacional, é muito gratificante você ver assim, tomando forma, né? como ficou já a frente, por dentro, os pisos já todo acabado já olha só isso, meu, é top demais eu olho aqui o estúdio, já imagino ali minha cadeira já imagino ali já o cenário da gravação que vai ser, vai ser top olha só isso, depois ele meio que limpo, tiramos algumas cunhas ali e limpamos, né? pra não ficar aquela bagunça que já tá uma zona ali porque tá... tá em reforma, aí não tem o que fazer, não tem o que deixar limpo, né? olha só isso, olha que da hora tô com o dedo cortado, pra quem acompanha aí sabe que eu cortei o dedo aí a gilete ela virou ao contrário, fazia tempo que não acontecia isso acabou cortando o meu dedo meu, que lindo, tá ficando top, meu, olha só isso meu pai ali acabou arrumando ali pra mim que tava feio ali vai ser um banco aí porque na frente vai ter... vai ser o... um balcãozinho e galera, curte esse vídeo aí, tá? se vocês puderem estar caminhando aí pro seu amigo que tem sonho em ter um estúdio aí de barbearia manda pra ele, tá bom? me segue aí geral que não me segue muita gente assistindo não tá me seguindo fui, até o próximo